Criatividade e audácia, palavras que resumem o espírito Citroën. São 100 anos de uma história rica e cheia de conquistas. Afinal, mais do que construir veículos, a Citroën sempre criou referências e lançou tendências. Um centenário de lembranças guardadas na memória e reunidas num lugar especial. Foram mais de 400 modelos produzidos desde 1919, sempre com caráter inovador e revolucionário. O Tip-A, por exemplo, mostrou à Europa o conceito de produção em série. Foi o primeiro automóvel construído por André Citroën, fundador da marca. Uma pitada extra de ousadia e lá estava o Tracion Havan. O ano era 1934 e ele já brilhava com sua atração dianteira e soluções mecânicas que viraram referência em comportamento dinâmico. Impossível falar de história sem passar pelo Dechevô, verdadeiro ícone. Seu feito? Democratizar o acesso ao automóvel. Um símbolo da liberdade de ir e vir. O conforto, característica presente em todo o Citroën, não vem de hoje. Começou lá atrás. E um dos precursores foi o DS. Sem contar o design totalmente à frente de seu tempo. O know-how da marca no desenvolvimento de veículos utilitários também vem de longa data. Para se ter uma ideia, em 1939, o Tube inaugurou o segmento de vans de transporte de carga na Europa. Foi produzido por pouco tempo, mas serviu de inspiração para o Tip H, que chegou no pós-guerra e surpreendeu com sua longevidade. Lendário! Ainda hoje inspira novos furgões em termos de arquitetura inteligente e design funcional. O legado da Citroën no automobilismo mundial é um capítulo à parte, com máquinas potentes fazendo história. Trazendo conquistas gloriosas e mostrando a força dos veículos Citroën. Conhecer a fundo a criatividade Citroën é mergulhar de cabeça num oceano de ideias. Uma verdadeira viagem aos estudos de estilo da marca. Citroën. Uma marca que atravessa épocas. Sempre movida pelo desejo de inovar. Escala com o O futebolOOOOO. Segunda mão de indovar. O futebol do desejo de